Nove pessoas foram presas por tráfico de drogas em uma operação do DENARC, que foi realizada em bairros de Porto Alegre, Canoas e Estância Velha. Só no território da Paz, no bairro Rubemberta, foram presas três pessoas. No Campo da Tuca teve mais uma prisão. Em Canoas foram mais dois presos. E no município de Estância Velha, mais três. Segundo a polícia, todos os presos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados dois quilos e meio de maconha, craque embalado para venda, além de arma e munição. Também foram apreendidos esses dois veículos que eram usados para a distribuição da droga. Todos os presos têm antecedentes criminais. É uma operação que visa combater o tráfico de drogas, principalmente próximo às escolas e nas regiões consideradas como território da paz.